Eu faço o local de crime de 17 anos. É aquele esquemão CSI, é isso? Tem uma carreira específica que faz coleta digital, que são peritos papiloscopistas. Eu sou perito criminal, eu faço o local de crime, eu tiro pele embaixo da unha e sêmen de vagina. E vou recolher o lixo, revirar o lixo, procurando o sangue da vítima com gala do pedófilo. É, MK Light. Obrigado pelo superchat. Renatão, incentiva o professor a usar supersets. O que é isso? S-A-T-S. Para fazer doações em dox? Falou grego para mim. É muito importante que o senhor e seus patrocinadores, para não doxar seus clientes, o senhor vai ganhar mais dinheiro. É fazer um link, não rastrear. Por exemplo, o senhor viu como o senhor fez um invoice de pagamento para mim, eu fiz um pagamento para o senhor. Pronto, é fazer isso e botar na tela, e as pessoas vão mandar dinheiro diretamente para o seu celular, sem eles dizerem para o governo que eles te deram dinheiro. Inclusive, eles podem nisso mandar mensagem. Você está garantindo a privacidade do seu doador e você não dá dinheiro a big tech satânicas, isso. Evandro, Olimpio, Pinheiro, obrigado pelo superchat. De todas as participações do Renato em podcast, essa foi a melhor. Entrevistador e entrevistado reconhece a Santa Igreja. Alto nível, grandia. Obrigado. É júnior, é o original, acho que é isso. Obrigado pelo superchat. Está perguntando para você, a maior prioridade do cristão não é combater a revolução? Não, a maior prioridade do cristão é armar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É tentar se santificar a cada dia. Nós não podemos impedir a revolução. O que nós podemos impedir é a destruição nossa, espiritual, física e da nossa família. Geralmente, quem tenta mudar o mundo não muda nem a própria vida, não resolve o problema da própria família e da própria casa. Eu não estou aqui mandando você ir para a rua, você matar ninguém, derrubar regime. Eu só estou dizendo que você não tem as suas mãos sujas de sangue, de aborto, de castração de criança e de falsa acusação de estupro. Como é que você faz isso? Não financiando governos que você considere satânicos, ilegítimos e criminosos. Eu não financio. Meu saldo no banco é negativo. Se eles me bloquearem com a monarca, vai ser menos de 300 mil. Não vai ser mais para os 300 mil. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e mortos por causa dele, mas ele não disse roubados. Se, a partir de agora, você for roubado porque você acredita em Jesus e quer combater o comunismo, é porque você não... Não é como é... É morto, mas não é roubado. Exatamente. Eu vou obter vitória, inclusive, financeira em minha morte, porque eu vou dar prejuízo a ele, porque a violência tem custo, não é isso? É, tu te loja. Ele vai me matar e não vai tirar um centavo, exatamente. Ainda vai estimular a minha família a buscar vingança, não é isso? Hein? É, essa foi boa. Carlos Eduardo, obrigado pelo superchat. O superchat poderia me explicar melhor as apostas de morte? O que é isso? Não entendi. Uma das consequências inevitáveis, uma das consequências inevitáveis do Bitcoin, são smart contracts. Tu concebe o que é smart contracts, contratos automatizados? Tu já fez vários contratos automatizados. Você já usou vending machine que você bota o dinheiro e sai uma galata de Coca-Cola, não é isso? Ah, sim, sim. O cara não sabe com o que fazer negócio e você não sabe com o que fazer negócio, mas o negócio foi feito, não é isso? Foi feito, foi automatizado. No Velho Oeste, tinha contratos automatizados mecânicos. Você botava a moedinha, liberava a trava, você rodava e a gente saia musiquinha, não é isso? Não tinha isso no piano e tal lá? Então, tem mecânicos, tem eletrônicos e agora tem informáticos, que são sistemas como o Bitcoin de blockchain. Uma das consequências, inclusive, que isso foi previsto muito antes de existir Bitcoin, quem quiser, no Substack do 38ão, bota lá, Substack Renata Moedo, eu explico isso detalhadamente. Tem dezenas de textos explicando oráculo e tudo mais. E uma das coisas que vai inviabilizar, tem um texto, inclusive, de Miss Apple Pesco, eu recolho altamente, é o Bitcoin e os Pobres, que ele explica que o Bitcoin, só isso, sem violência nenhuma, já inviabiliza o socialismo. Basta a maioria dos produtores entenderem, eles vão entender ou não deixar de ser produtores, vão ser destruídos financeiramente. Quem não aceitou a energia elétrica há 200 anos foi destruído, quem não aceitou a internet há 20 anos foi destruído, quem não aceitar o Bitcoin agora vai ser financeiramente destruído. Agora, o livro do Bitcoin e os Pobres tem uma frase que é bem forte, ele diz assim, eu acredito, sinceramente, que desde Jesus Cristo de Nazaré, a coisa mais conservadora nesse planeta é o Bitcoin. Porque Jesus veio para... Aí você está exagerando. Porque Jesus veio para aperfeiçoar a lei, não é isso? Ele aperfeiçoou a lei ou não? Ele cumpriu e aperfeiçoou a lei, não é isso? Cumpriu a lei, ele disse. Cumpriu e aperfeiçoou. Inclusive, ele nunca, Deus nunca quis o divórcio. Ele tolerou porque nossos corações não estavam prontos, não é isso? As coisas que não estavam, que não eram originais, é porque nós não estávamos prontos para a nova lei, não é isso? É isso. Dessa maneira também, o Bitcoin faz a propriedade ser mais perfeita do que ela já foi. Tinha propriedade antes que eu podia levar para mim no caixão? Tinha propriedade antes que eu podia fazer... Mas qual a vantagem de você levar para o caixão? Deixou para os outros, né? Deixou para os seus pais, né? Se você não quiser, eles forem ser os inimigos. Se ele estiver te desonrado. É isso. Nunca houve um bem que ninguém pudesse garantidamente tomar sem violência de você. Agora tem. E, além disso, ele permite diversos outros contratos, como essas apostas de morte, devido ao fato dele ser o colateral supremo, eu poder fazer um empréstimo com você e eu publicamente saber onde está o Bitcoin. Se você mover, eu posso provar, inclusive levar você ao judiciário. É isso. Inclusive, nós pudemos fazer um scroll, escolher quem vai julgar o casamento de nossos filhos, fazendo um multisig, como a gente já conversou aqui. O senhor preferia escolher como julgador do quem deu causa a divórcio dos seus filhos uma juíza feminista ou o padre que fez o casamento? Nem vou responder. Pois é. Antes do Bitcoin, você não podia escolher, né? Porque não tinha mecanismo de garantir o prejuízo para quem fugisse dessa arbitragem, né? Então, ele promove contratos que não seriam possíveis e um desses contratos que deve ser o que vai, nos primeiros anos, né? Ter mais proeminência é o de pessoas apostarem em dias específicos da morte de outras pessoas, especialmente criminosos e políticos. Tem 300 mil pessoas, 300 milhões de pessoas na Europa. 100 milhões de pessoas apostarem um ticker médio de mil dólares na cabeça de Putin. Quanto é 300 milhões vezes mil? No Brasil, 50 milhões de pessoas apostariam um ticker médio de mil reais em que dia Bolsonaro vai morrer? 50 milhões vezes mil dá quanto? Essa é que chama aposta de morte? Quanto é 50 milhões vezes mil? Vai ser moral, né, se apostar essas coisas. Depende. O êxodo 22 garante que não é pecado de sangue você matar um bandido em flagrante. Se você considerar que ele é um bandido em flagrante, um ditador que está matando as pessoas e me ameaçando, ele é um bandido me ameaçando em flagrante, não é isso ou não? Depende da sua interpretação. Eu só favorava a pena de morte. Isso aí estava lembrando... Agora, aposta de morte é uma coisa que... Professor, eu sou contra a pena de morte atribuída por um juiz estatal. Porque todas as vezes que a gente deu o poder de um Estado matar as pessoas, ele matou os inimigos dele e não os criminosos. Quem está levando 27 anos de cadeia, quem estava lá no... Essas pessoas estariam sendo mortas se eles tivessem poder de pena de morte. Não é isso ou não? É dar o poder ou pena de morte para essas pessoas, eu sou contra. Eu sou a favor da pena que está no êxodo 22. Em flagrante, o cara quer o acusador matar para ele assumir a responsabilidade espiritual do que ele está fazendo e no tribunal, a pena máxima ser a escravidão bíblica, não é isso? Vamos lá. Mas voltando, a aposta de morte é isso. Você poder botar o dia certo e tal. Inclusive, vai ter gente apostando nele mesmo. O político apostaria nele mesmo no período eleitoral para fazer campanha sem ninguém matar ele? Sim ou não? Sim. Se o senhor tivesse uma doença terminal, você vai viver poucos meses, você apostaria em sua própria morte? Eu não faria isso, porque eu já falei, aposta, aposta sobre morte e arte moral. O senhor tem uma doença que o senhor vai morrer. Eu entendi. É um seguro de vida e uma aposta de morte. É um seguro de vida e uma aposta de morte. Mas um seguro de vida e uma aposta de morte. Você está pagando para receber dinheiro, você vai morrer. Não, mas você não acerta a data, né? A data é o período de validade do seguro. Mas você não está lá chutando a data que você vai morrer, né? Não, mas tá. Claro que tá se você está pagando um seguro por tempo determinado. Não existe seguro por tempo determinado. Você está pagando em dias, não é isso? Sim. Ou não? O seguro... Mas é diferente, né? Qual a diferença? A diferença é que se houver o sinistro da morte, os meus herdeiros recebem um valor, né? Agora, esse negócio de aposta de morte, eu não entendi direito. Mas se você der a chave... É uma loteria para adivinhar a morte dos outros? É isso? É. Como se fosse um cassinão. As motivações... As motivações... Nos Estados Unidos, é legal... É legal seguro de vida de políticos. Por exemplo, se o cara tem um negócio de armas no Brasil e Bolsonaro morresse, podia modificar a política e acabar com o negócio do cara? Podia. Então, faz sentido que uma empresa dessa possa fazer um seguro se o político continua vivo, não é isso? Sim. Aqui no Brasil, acho que não tem seguro de seguro. Pois é, mas as motivações financeiras são análogas. Você está pagando seguro de vida, você está pagando para receber se morrer. Se você sabe que você vai morrer e tem um dinheirão lá, você não pagaria 1% do dinheiro para a sua família receber 100 vezes mais? Pagaria, não é isso? Tá bom, não entendi muito. Eu vou ter que pensar... Vamos dizer que o senhor fosse um cara muito impopular. Não, não, é que eu tenho que entender melhor de Bitcoin e tal. Não, mas aposta de morte não tem nada a ver com Bitcoin. É um sistema de aposta. Só que aposta podia acerto. É complicado. Complicado. Isso aí não dá, não. Ainda não engoli essa, não. Vamos lá. Júnior, de novo, superchat. Recomendo as aulas sobre Carlos Bezerra. Não, eu gosto muito do Carlos Bezerra. Até já conversamos com ele aqui. Recomendo também. É Venera11. Obrigado pelo superchat. Renato, qual foi a pior cena de crime que você já fez? Boa pergunta, hein? A gente nem conversou sobre esse negócio de crime. Rapaz, foram muitas cenas. Você é uma espécie de CSI lá? Isso, é. Eu faço local de crime em 17 anos. É aquele esquemão CSI, é isso? Tem uma carreira específica que faz coleta digital, que são peritos papiloscopistas. Eu sou perito criminal, eu faço local de crime. Eu tiro pele embaixo da unha e sêmen de vagina. E vou recolher o lixo, revirar o lixo, procurando o sangue da vítima com gala do pedófilo. Rapaz, o cara estuda tanto pra isso, né? Nossa. Mas alguém tem que fazer, né? Tem que fazer. Se uma pessoa qualquer for acusada ou condenada de pedofilia sem nenhuma prova, a família vai dizer, não, ele é inocente, né? Agora, quando não aparece uma camisinha condenada à vítima e condenada dele, nem a mãe vai dizer, meu filho, eu amo você, mas você vai ter que diga se você é homem, né? Isso ou não? Alguém vai dizer que o DNA... E como é que tá a tecnologia? Tá resolvendo mesmo? O DNA resolve. Agora, tem muitos outros equipamentos que existem uma demanda, tipo assim, não é prioridade. É, varredura... O microscópio de varredura eletrônica da Voto? Não. Explica o que ele faz aí. Ah, o microscópio de varredura eletrônica faz diversas coisas. Lá na Bahia, por exemplo, tem dezenas de pessoas que têm condenações e tal injustas, porque não existe... Tipo assim, o equipamento tá quebrado lá há anos e anos. Isso, por exemplo, faria uma pólvora combusta. Você faz um exame na mão pra saber se o cara atirou ou não. Aí o policial atira, o vagabundo atira, aí o cara pede o exame, faz um exame vagabundo, porque o equipamento decente tá quebrado, o cara atirou e dá negativo. Fode a vida do policial ou não? Pô, claro, né? Hein? Claro. Porque esse daí... E quanto custa o equipamento desse? Ah, milhões, dezenas de milhões de reais. E ele identifica na hora? Ele é um microscópio de varredura eletrônica. Ele diz que tipo de molécula tá no material coletado. Nossa, e como é que é? Você põe a mão lá? Ah, você tira uma amostra da mão e coloca. Se tem retimônio e tal, o bário, que são as coisas que tem na queima da pólvora. Impressionante. Mas pega o quê? Um raspa, um dedo? Raspa, tipo antesivos. Só isso? É. Só isso? É, não coleta, é? O meu microscópio vai? É. Ah, impressionante. Totalmente por fora. Não, mas pega várias áreas da mão, porque também tem gases que não é isso ou não. Não, não, sim, entendi. Você pega a área que é boa. É lógico. Nossa, impressionante. E você vai fazer isso várias vezes pra ter várias camadas, não é isso ou não? Nossa, impressionante. Antigamente tinha um negócio do saquinho que botava no líquido, esperava 15 minutos pra tirar e botar o líquido inteiro. Funcionava isso aí? Funcionava. Não, mas pra botar no equipamento, você deixar no líquido pra ir dissolvendo o negócio e tal, né? Aí hoje em dia vai aumentando a sensibilidade do negócio, você precisa de uma quantidade menor, né? É.